o pessoal as abelhas agitada aqui ó a princesa o que não é fácil ver soltou princesa essas caixas elas estão aqui inclusive ali ó ali ó acima tentando calcular é rápido algo muito rápido é aqui eu volto a lembrar que uma princesa de manda saia não copula apenas com um macho ela tá ali ó aqui se a gente consegue pegar ali ó copulando aqui a princesa em cima do bebê de passarinho aqui ela vindo ela aí vou saber ficar agitadas e aí e aí e aí é comum algumas brigar são os agões brigando é embolado e aqui a briga é muito comum na fecundação ter briga entre zangões morre um monte acionando o vídeo compartilhe o vídeo obrigado pelo site e até o próximo vídeo